Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Qual a grande lição que nós tiramos da vida de Paulo Coelho? Ao meu ver, a maior lição que nós podemos tirar da vida de Paulo Coelho é a seguinte Durante muitos anos, praticamente durante a vida toda, Muitas pessoas falavam para Paulo Coelho O seu sonho não irá se tornar realidade Não adianta sonhar, não adianta trabalhar Você não tem futuro, você não irá chegar a lugar nenhum E ele provou que todas essas pessoas estavam erradas Para isso, ele teve que trabalhar Para isso, ele teve que escrever Para isso, ele teve que lutar contra todos aqueles que não acreditavam nos seus sonhos E, teimando, conseguiu chegar aonde ele tanto desejava Certa feita, ele pegou todo o manuscrito do seu livro mais vendido, o Alquimista E depois de diversas negativas de muitas editoras De não publicar este livro Ele jogou todas as páginas no chão E pensou em desistir Quando, de repente, Paulo Coelho começou a juntar página por página Começou a reunir todo o seu manuscrito Procurou uma outra editora E hoje, este livro é o seu livro mais vendido Quantas pessoas falam para você Não tem jeito Você não vai chegar a lugar nenhum Você não é ninguém Você não é profissional Você não tem futuro Ninguém vai querer ou desejar aquilo que você faz E você acaba se entristecendo E acaba até mesmo desistindo dos seus sonhos Jogam, literalmente, os seus sonhos no chão Não ouça essas pessoas Olhe para frente Acredite no seu futuro Acredite nos seus projetos Trabalhe muito Que, com certeza, você também irá colher os louros Do seu trabalho e do seu sucesso Um grande abraço para você Boa noite para quem é de boa noite E bom dia para quem é de bom dia Tudo de bom Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levante sua mão sedenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, não, não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Vamos todos juntos Em busca da verdade Estudando vários mistérios da humanidade Todo respeito a toda espiritualidade Sabedoria não se alcança Sabedoria não se alcança sem a humildade Ninguém pode ficar em pé para ensinar Se não sentar para aprender Aqui é mais que o canal do Youtube É a escola do saber Conhecimento também é poder Se tem dúvida Pergunte o mago Responde a você Aqui é o canal do mago Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Bandistas e espíritas Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Evangelicos católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Ateus e agnósticos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Aqui todos são bem-vindos